O Senhor alimentou o Seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou. Hoje celebramos a solenidade do corpo e sangue de Cristo, na qual o Pai quer renovar conosco sua aliança de amor. O Senhor Jesus, sumo sacerdote, que invisivelmente preside esta Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do Reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos No primeiro dia dos ázimos, quando simulava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus então enviou dois dos seus discípulos e lhes disse Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao seu encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar O mestre manda dizer Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas Ali fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram e foram à cidade Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa Enquanto comiam, Jesus tomou o pão E tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é o meu corpo Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele Jesus lhes disse Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos Em verdade vos digo Não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras Palavra da Salvação Na última ceia, quando celebrava a Páscoa com seus discípulos Jesus tomou o pão e o vinho Deu graças e entregou-os para que eles comessem o seu corpo e bebessem o seu sangue Já antecipando o que iria acontecer com a sua entrega na cruz Assim, Jesus já proclamava a nova e eterna aliança Que iria ser perpetrada em favor dos homens Por amor, Jesus se ofereceu como alimento e bebida de vida plena para nós Por isso, o pão é verdadeira comida e o vinho verdadeira bebida Jesus instituiu a Eucaristia que é memória da sua paixão, morte e ressurreição Para que nós nos apossemos da sua graça e tenhamos a nossa alma fortalecida A Páscoa foi preparada de acordo com as ordens de Jesus Nós também devemos estar sempre preparados pela palavra de Jesus Para comermos na ceia pascal o alimento que nos dá a vida eterna Quanto mais nos alimentamos com Jesus, mais nos pareceremos com Jesus Oremos Ó Jesus, pão vivo descido do céu Durante a refeição, surpreendeste teus discípulos com uma grande novidade Por tua vontade, o pão e o vinho abençoados tornaram-se teu corpo e sangue Desse modo, é presença viva em nós e alimento indispensável para a nossa caminhada diária Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Tchau